A EMEB Aparecida Bernardi do Amaral recebeu a visita do prefeito Luiz Fernando Machado. Ele entrou em todas as salas de aula para interagir com os alunos. As crianças fizeram apresentações e o prefeito aproveitou para relembrar a infância e brincar um pouco. A EMEB em breve vai passar por reformas para se adequar ao modelo de escola inovadora. Aqui é um pedido antigo da comunidade para a colocação de uma quadra coberta, uma reforma de uma forma geral na parte hidráulica, na parte elétrica da escola, as calhas, enfim. Tudo aquilo que é estrutural, além de toda uma infraestrutura que nós trazemos para a escola inovadora a partir do momento que a estrutura física é remodelada. É a ambientação, uma melhoria na ambientação e aqui especialmente com a colocação de uma quadra coberta, que é um anseio antigo da comunidade escolar que nós vamos atender a partir do ano que vem. E esta escola especificamente em 20 anos nunca passou por uma reforma pela prefeitura municipal. Então é nosso objetivo no primeiro semestre trabalharmos com a reforma desta unidade, pensando na escola inovadora, nos seus conceitos e atuando inclusive na projetação dos espaços de forma adequada para crianças de 3 a 5 anos de idade. Os alunos do bairro Morada das Vinhas curtiram bastante a visita do prefeito. Foi um dia especial para a turminha. A gente ficou muito animada porque a Marlete me falou que ele ia vir segunda-feira. Foi meio legal, fiquei muito nervosa, mas eu respirei meio fundo e consegui aguentar. Você sabe que a sua escola vai ter uma reforma, vai ficar mais bonita? Sei. Como você acha que vai ficar? Muito bonito. Eu falei que eu gostei do quando o prefeito foi lá na sala. Foi meio legal. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. Bom dia, o sol já vai estar lá na fase de ano. O que é isso?